Música Boas splitters, sejam bem vindos ao Split Screen Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos a Drift Ora, trata-se de uma experiência que foi produzida com a realidade virtual tida em mente Para o Oculus Rift, apesar de eu não os ter, este jogo dá para jogar à mesma Esta experiência de gravidade zero dá para experienciar sem os óculos Ora bem, vamos fazer aqui New Game Este jogo trata-se de uma experiência que um produtor da Xbox One Ou um dos diretores na altura, saiu da Microsoft Em torno da polémica da consola, sempre preciso estar sempre ligado online Portanto, estamos a falar do Adam Ward E ele fundou depois desse sistema Microsoft do estúdio a 3-4-3-1-0 Ok, já estamos aqui na pele do capacete A visão muito limitada, como podem ver Esc-Pulse Já percebi Eu não sei se esta é a melhor visão Porque eu meti o O Draw Distance, portanto, o muito longe Portanto, meti no máximo E com uma qualidade brutal Vamos ver Se conseguimos Basicamente estou dentro do capacete Ok EVA é o, portanto, o computador O sistema aqui do Astronauta O jogo passa-se todo em gravidade zero Isto faz lembrar muito o Gravity Aquele filme Que a Sandra Bullock E que o George Clooney Passado na órbita da Terra Performe EVA Ascend Ok Vejam só, a física dos objetos Performe EVA Ascend Ok Portanto, ao direito do rato ou as teclas fazem o mesmo Esquerda Este jogo é um jogo jogado na perspectiva da primeira pessoa Não tem ação, segundo o que consta Ok Break para pararmos no ar E basicamente temos que passar diversos cenários Diversas situações A resolver alguns puzzles Performe EVA role Ok Enrolar Estamos no ar Já vai Tudo bem É para o outro lado Isto é o treino Exato Está feito Vamos embora Estabilizador Ok Quem é cá em baixo? Aquela barra à direita Aqui em baixo no visor Vão ver Aquele visor supostamente é o que tivemos na realidade aumentada Aumentada Virtual Estou aqui a objetos a brilhar Será que é para apanhar alguma coisa? Ok É o Gui O 2 É para ali? Para baixo Será? acho que sim, vamos ver como é que é a perspectiva agora, não sei se mantendo esta visão, se não temos que mudar um bocadinho, se não, mal dá para vermos. A editora avisa-me logo, olha, tens que ter o Oculus Rift para desfrutar do jogo tal como ele foi concebido, eu disse-lhe não, não tenho, mas gostaria mesmo de trazer para o canal, porque acho que é uma experiência diferente, para quem gosta de toda a temática do espaço, da gravidade zero dos astronautas, penso que seja uma experiência totalmente diferente daquilo que eu tenho trazido, e é isto que eu procuro trazer muitas vezes para o canal, coisas diferentes daquilo que é feito, para alternar um bocadinho nos Tripolay. Ora bem, isto é uma pequena história, isto é no futuro, portanto 2037, 8 de julho, isto acho que é mesmo um incidente que aconteceu, portanto estamos a 462 km acima da Terra, portanto estamos na órbita da Terra, Descoberto um sobrevivente, somos nós, Ok, continuamos com esta perspectiva. Ok, estamos no espaço. Espera aí, vamos tentar aqui fazer qualquer coisa com as opções. Vídeo, provavelmente aqui Advanced. Onde é que eu mexi? Epic. Aqui o game. Ah, foi aqui. Vou retirar aqui Field of View a ver o que é que acontece. Ok, é bem melhor. Eu vou tirar mesmo tudo que eu acho que para aqui e para a experiência é o melhor. Porque assim vemos mais. Não sei se gravou. Não. Acho que assim é bem melhor. Olha aqui a gravar. Ah, ok. Ok, estão a ver que aquilo dá para basicamente configurar, mas aquilo é mesmo para o Oculus Rift. Assim está bem melhor. Ok. Boa. Calma. Calma. Calma aí, Sandro Bloco. Não há dúvida que não precisamos de um capacete de realidade virtual para desfrutar de uma experiência dessa. É diferente olhar e rolar por um capacete. Vamos lá a ver. Ok. Oxigênio está mesmo no mínimo. Vamos ver se conseguimos chegar. Aquele... Cheira-me que isto seja oxigênio. Ok. Bebe aí. Oxigêniozinho. Ok. Porrer. Já sabemos como é que se recarrega oxigênio. E isto é uma das condicionantes do jogo. Nesta sobrevivência. É apanhar estas... Estes... Agarra. Isto é tudo gravidade a zero. Portanto eu estou aqui aflito. E agora? O que é esta caixa? Ok. Não é para apanhar. Será que temos aqui algum radar? Com objetivos ali. Vamos indo por aqui. Portal offline. Ok. Obviamente ainda estamos aqui medindo a minha pesca. Portanto... Sempre que batemos e fazemos um esforço o oxigênio vai à vida. Quando fazemos o trust. Portanto... Temos mesmo que recolher. E pelo visto não há... Deve dar para prolongar aquela barra de oxigênio. Mas não muito. Está bem. Eu gostava de saber o que é que é para fazer. Ir por aqui. Segundo o que está ali no radar. Não é? Mexia nisto. Ok. Já estou a destabilizar. Vamos aqui por baixo. Exit. Ok. Será isto? Temos que reparar aqui o nosso fato. Ok. Está da frente. Ah, dá para apanhar. Está muito bonito o jogo, é? Muito, muito bonito. Vamos tentar destabilizar. Vamos tentar destabilizar. Vou rodar aqui um bocadinho. Ok. 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 Identificação verificada. Oshima. Alex. Commander. Hardiman Aerospace North Star 4. Vital Signs. Estabilizados. Estabilizados. Ok. 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 Calma. Estamos a avançar. Ok. Isto é para apanhar? Calma. 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 Calma que a gente consegue chegar lá. Ok. Reparem no som dela a respirar. A ofegar. Calma que já temos ali mais coisas para apanhar. Preciso muito de oxigênio. Já está menos de metade. Está a gravidade zero, eu estou a flutuar no ar, atenção. Muito, muito bonito, olha para isto. Se calhar temos que evitar aqui a eletricidade, não é? Ok, tem aqui mais oxigênio, 3 logo de uma vez, na RFC stands. Isto vai até ao máximo, não precisa apanhar as outras. Online esta porta, sim senhora. Isto está tudo partido, lembra isto. Isto é mesmo um incidente. Em gravidade zero. Não há dúvida que isto vai ser mais um daqueles jogos tipo... Hardiman Aerospace North Star 4. Catastroficamente vento técnico. Origin point terminated. Nord Star 4. 2001 odissei no espaço. Olhem para isto. Não posso perder muito tempo, não tenho muito oxigênio, mas não há dúvida. Que é lindíssimo. Quem gosta desta temática de espacial, de astronauta, deste jogo é mesmo qualquer coisinha. Ora bem, não nos vamos perder, temos o objetivo de sobreviver. Como eu estava a dizer isto é mais um daqueles walking games, muito basicamente. Não há inimigos, é mesmo uma experiência. Eu acho que vai dar a janela, não é? Acho claro. Está ali, está ali. Calma. 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 Respira fundo. Já estamos. Já estamos. Oh my god. Eu estava a tocar na garrafa, já. Calma. Eu não morri. Não pode ser. Eu estava a tocar na garrafa. Vamos tentar outra vez. Vamos a ver onde é que ele ficou. Bem. Isto foi o que me extrai, obviamente, a ver a paisagem. Não se pode. Não há tempo a perder. Não me digas que isto é um roguelike e começamos de início. Não. Agora já temos mais experiência. Não. Foi aqui. Já me perdi um bocadinho, não foi? Ok. Provavelmente eu quando me deslumbrei com a paisagem ignorei estas garrafas aqui iniciais. E depois quando fui ali para baixo, já não tive... Já não tive pedalada para lá chegar. Ok. Isto não vai acontecer agora. O oxigênio é mesmo muito limitado. Calma. 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 Isso. Calma. Para. Pode ver ali no radar indicou o caminho, portanto não tem nada que ser metado. Estava a dizer que isto era um walking game. Hardiman Aerospace North Star 4. Catastrophic event detected. Origin point. Terminated. Quem eu tenho? Sim. Sempre da oportunidade. Checkpoint saved. Ok. Agora que eu percebi onde estão os checkpoints. Porque basicamente há perigos para superar, eu acredito que estes fiscos... Estes fiscos... Sim! Eu copio! Estou perdido no espaço pessoal, vem-me salvar! Eu preciso destas garrafinhas, anda cá, anda cá, anda cá... Eu falhei, eu falhei, eu falhei a garrafa... Calma, 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 calma... Olha em redor... Sobe, 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 sobe... Sobe, está aqui outra... Então... Bem... Minha... Olhas... Vamos lá continuar... Ok... Tudo destruído, vejam-se, isto é o corredor... Ok, parece-me que vamos passar... Mais uns frasquinhos... Mais uma vez, espaço lindíssimo... Tem que ver se chega ali... Se não há por aqui... Não sei se vou lá conseguir chegar assim... Então... A primeira temos uma série de lixo... Ai 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 ai... Vou deixar de pernicar... Estão aqui as garrafas em baixo... Calma... 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 Não vai dar... Soltei qualquer coisa... Meu Deus! Outra vez! Isto é que é sobreviver, amigos! Já nos estávamos quase a passar. Calma. Vou ver o coração pulsar aqui. Calma. Isso. Começa a se enervar. Já estamos a entrar outra vez. Precisamos de mais oxigênio. Gostava de saber se não tivéssemos aqui estas garrafinhas como é que seria. Está aqui um parcel. Claro, provavelmente. Certo. Baixa, 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 baixa. Precisamos da garrafinha. Tranquilo. Calma. Pronto. Vem aqui. Ah, outra coisa, o scanner. Eu tenho aqui o scanner e não tenho usado. Há uma série de coisas que podemos observar. Vamos observar. Não nos podemos dar ao luxo de andar aqui a passear porque... Será que há alguma coisa aqui para descobrir? Vamos aqui confinar este espaço em calma. Temos que sair. Você deve fazer isto. Já percebi então que quando há um sítio com maior concentração de garrafinhas, é porque dá para eventualmente explorar. Estão a ver aqui tanta coisa afinal para ver. Mas o que me interessa mesmo é sobreviver. Obviamente. ... 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 chegar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desta experiência se querem mais, se estão curiosos para saber o que é que acontece ao astronauta, por favor digam nos comentários se querem que eu continue a jogar este Drift eu certamente quero ver o que é que vai acontecer mais para a frente, é pena não ter uns óculos de realidade virtual, os óculos Rift, mas espero que no futuro tenha a oportunidade de voltar a este jogo com os óculos, ok? façam like se gostaram, digam nos comentários se querem mais e vemos no próximo vídeo um grande abraço pessoal